Música Coisa boa, está com você de volta nesta semana no Memória Viva. Hoje nós vamos falar do esporte bretão, aquele que emociona multidões, se é que ainda emociona. Vamos falar do tempo do futebol, o paixão. Bom, ele, meu convidado de hoje, teve a honra de envergar a camisa que tempos antes foi vestida pelo presidente da república, João Café Filho. Mas certamente ele entrou para a história do futebol muito mais pelo que fez dentro de campo, pelas defesas que praticou e também pelo seu bom humor e criatividade. Sebastião Jerônimo da Silva Bastos, o grande goleiro. Que bom ter você aqui, rapaz. Obrigado, digo eu, aceitar esse convite de vocês. Para mim é uma honra, porque é muito bom a gente ser lembrado vivo. Porque morto não presta, morto é defunto, entendeu? E o Ciro me convidou e eu estou contente porque estou presente dele aqui, juntinho. E estou pronto para falar do futebol, de alguma coisa que passei, que sei, que vi. Nós não vamos falar de peruca, viu? Vou avisando logo a você que está me vendo em casa, nós não vamos falar de peruca. Vamos começar o assunto sério, Bastos. Eu não trabalho com peruca. Não, então vamos começar o assunto sério. Onde é que começa a história da sua vida, Bastos? A minha vida começou eu apanhando muito de meu pai, por causa de futebol. Porque eu era peladeiro de meio de rua com bola de meia. Porque quem aprendeu a jogar bola batendo em bola de meia, aprendeu a bater na bola. E era o que eu fazia. Eu apanhei muito por causa de bola. Mas findei, baixando a bola do meu pai. E ele chegou ao ponto de ir a jogo de futebol profissional, olhar o filho jogar. Mas você apanhava de seu pai porque você só queria jogar de goleiro? Só queria jogar bola. Não, era de goleiro, não era não? Não, não era de goleiro, nunca fui goleiro. Eu era um ponto de esquerda bom, goleador. Jogava num time, chamava-se Boa Sorte. Era do Alicrim? Não, era na Bernardo Vieira, ali, onde é a Guararapia. Sim, que é o bairro Boa Sorte. É, que tinha o campo do Ipiranga, onde eu comecei jogando. E ali, eu era o ponto de esquerda fino, fazia muito gol. Nós tínhamos um goleiro que se chamava Badeco. Badeco. E o goleiro era ele. Mas só que era um goleiro que tinha uma ideia de dizer assim, vou tomar logo uma larga. Era dois dias de que ele tomava pra... E todo jogo ele falhava. Aconteceu que um jogo que a gente foi fazer contra o Nauco lá em Saramirim, só de garoto esse time. E o goleiro do Badeco não apareceu. Aí os colegas diziam, rapaz, bota Basto no gol que ele pega pra danado. Que Basto? Eu fui do Machante. Eu fui do Machante. Meu pai era Machante, né? Machante é o profissional que vende carne na feira. Que vende carne na feira. E veja bem. Aí eu digo, eu vou. Se botaram, eu vou. E o Nauco... Aí eu disse, não, mas o Nauco é um timão. Bota, bota. Eu fui pro jogo e peguei tudo. Quando o Badeco voltou no outro jogo, no domingo... Não tinha mais emprego. Aí os caras dizem, não, ninguém vai com o Badeco mais não. O goleiro é baixo. Aí eu peguei. Achando bom e fui gostando e fui gostando. Cheguei, não cheguei. Quer dizer, foi aí que você vira a chave e assume a camisa que muda a sua história. Mudou a minha história. Porque eu achei que eu ia ser um goleador ou o contrário. Eu passei a defender os gols. E fui... Cheguei ao ponto de muita gente dizer assim, é o melhor do estado. É não sei o quê. Esse pode ir pra seleção, não sei o quê. Tudo isso eu escutava. E tive bons momentos no futebol. Não me arrependo. Ganhei um emprego bom por causa de futebol. Vamos falar sobre esse autocargo de direção que você assumiu daqui a pouco. Mas antes você foi menino onde, Bastos? Em que bairro aqui dentro? Praça Gentil Ferreira. Rapaz, tu saia da Praça Gentil Ferreira pra ir jogar lá no IFRN? Porque meu pai tinha uma matança lá na 15. Perto da... Onde é... Na época não tinha a diferença lá não. Nem o shopping. Era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Na época não tinha, rapaz. Se você tem uma ideia, o bonde vinha até o 16 aí. O bonde vinha na sala pra chegar na Martins, subia ali e ficava no 16 aí e voltava. Voltava. Entendeu? E eu joguei. Eu fui pior dali. Eu ia na matança lá, arranjei amizade, batendo bola e jogando. Aí fui jogar. Foi onde eu comecei a bater na bola. Com bola de meca eu já chutava bem, né? Agora, agora me diz uma coisa, Baixo. Naquele tempo que você era menino, jogando ali no campo da Boa Sorte ali, ali do Boa Sorte, na 15, perto do Poço do Tetel ali, depois de ter o Poço do Tetel, ali você sonhava em ser jogador? Ainda não. Você queria ser o quê quando crescesse? Eu, minha vida, eu olhava muito, sabe o que era? O futebol dos times jogar. ABC, América, tinha Paysandu. Eu ia sempre pra Jornal da Matira, eu ia a pé pra olhar eles jogarem. Aí, olha o jogador que eu vim jogar. Albano. Dai Rocas. Gonzaga. Também. Gonzaga, que foi um grande jogador do ABC, seu Gonzaga, entendeu? Tinha Toré, Calado, Birol, Neandrade. Esse time do ABC, eu era fã de ver esse time jogar, sabe? Tinha muito jogador bom. Na frente tinha Jorginho, Macau, Mota e Paulizinho. Ponto esquerdo, chutava que... Era um danado. Aí eu, quando eu comecei a jogar no gol, que fui vendo aquelas defesas dos grandes goleiros jogarem, inclusive tinha um goleiro que eu olhava muito e ele jogava, que chamava Castilho, Carlos Castilho, que era falado muito do Fluminense do Rio, que foi a seleção brasileira. Do Fluminense. Aí eu comecei a copiar as coisas dele, sabe? E a turma começou a achar bonito. Aí eu me entusiasmado. Mas como é que você acompanhava as cenas, as jogadas que o goleiro fazia, se não tinha televisão? Mas tinha o cinema todo... Todo sábado eu estava no cinema, passava o... Ficava só olhando os lances. Não passava o melhor momento? Era o Canal 100. Canal 100. Numa tarde inspirada. Aí eu olhava... Castilho fechou o gol do Fluminense. Carlos Castilho. Eu me inspirei muito em ver ele jogar, rapaz. Muito. E cheguei a jogar profissional contra ele, ele sendo treinador. Foi mesmo? Estive lá no Piauí, foi. Agora, me diz uma coisa. E você pensava em trabalhar em quê? Tu queria ser machano também, tu queria ser o quê? Eu já trabalhava ajudando meus pais. Sim. Meu pai tinha um local no mercado da cidade, que vendia queijo, carne, ninguém, essas coisas. E meu pai sempre lhe deu o concílio tudo dentro da matança. Trabalhando. Meu pai não queria filho estudando, queria filho trabalhando. Foi o erro mal do mundo que meu pai fez. Criou os filhos tudinho, só aprenderam a passar troco e dar a catabeiga. Tá entendendo? O resto nada. A catabeiga pesar, enrolar e despachar. Então, foi onde eu comecei a entender a vida, foi quando eu fui ser jogador. Eu fui que entendi que eu devia ter estudado, que era pra estudar. Quando o mercado pegou fogo, seu pai tinha um local lá? Tinha. Perderam tudo? Tudo. Foi quando foi embora todo mundo para o Rio. E você ficou aqui? Eu fiquei. Eu já era... Naquela época eu já tava jogando bola nos profissionais. Aí eu já fiquei por aqui. Porque você vai para o Alecrim. Que primeiro time você jogou, digamos, valendo? Profissional, o Alecrim. E vou lhe dizer a história do Alecrim, como eu cheguei no Alecrim. Hoje não. Eu já conhecia Pedro Quarenta daqui. Técnico. Técnico, que foi da seleção do Rio Grande do Norte. Eu tô no Rio de Janeiro, no São Sol do Rio. Jogando já nos juvenis. Porque você começou no juvenil do Alecrim. Foi. E como é que você se transferiu para o Rio? Porque meus irmãos já moravam lá. E minhas irmãs. Eu fui para o Rio, para cada vez, passar um tempo lá. Lá tinha um timezinho do bairro que era muito conhecido. Que hoje é o Nova Iguaçu, o falado, que joga no final profissional. Sim. E minha irmã morava no Nova Iguaçu. E meu irmão era da Marinha e conhecia muita gente. O meu cunhado. Conhecia muita gente do São Cristóvão. Aí disse, vou levar esse garoto para o São Cristóvão. Me levou para o São Cristóvão. O treinador do São Cristóvão era o senhor Silas. Não sei se você ouviu falar. Não, você já foi para o gol. Foi um grande jogador. Não, quando cheguei lá, eu era goleiro. Já. Aí jogando já no Nova Iguaçu, eu fui para lá. Aí lá, quando comecei no São Cristóvão, que estou me equilibrando bem lá. Está lá no treino, terminou. Pedro Coelho ainda estava olhando que tinha que falar com o Aladim, que tinha sido daqui. Que era um cracaço de bola. Jogava no São Cristóvão. Aí quando me viu, eu disse, quer ser profissional, eu levo você para Natal essa semana. E vou fazer um contato profissional com você, para você jogar no Aliquim. Eu já, doido para vir embora e uma vontade de ser profissional. O meu prazer do mundo era ser profissional de futebol. Vinha aquelas carteirinhas da CBD que tinha pequenininha. Eu achava bonito aquilo. Eu digo, vou. Eu digo, vou pedir a passar e você vai comigo. Vamos viajar quarta-feira. Vamos. Aí vim embora. Foi uma coisa que eu fiz errado demais. Porque eu estava no São Cristóvão. Porque o São Cristóvão do Rio, bom sucesso, solaria, madureira. Não é como o Natal não, que a rádio, a imprensa só fala de ABC, América, Aliquim. ABC, América, Aliquim. Aliquim, ABC, América. E naquela época, quer dizer, falava de Flamengo, de Vasco, mas também falava desses títulos. No Rio? No Rio o capa vai entrevistar o jogador de Olaria, de Madureira, de São Cristóvão. Entrevista, faz a manchete no jornal. Entendeu? Faz isso com o jogador. Tu saiu no jornal lá de lá? Eu saia. Eu tenho um jornal em casa. Tu saiu o que? No jornal dos esportes? Não. Não me lembro o jornal. Mas saia no jornal. Tem um cortezinho, o cara me entrevistando, falando que eu era de Natal e eu era um carro que podia ser isso, aquilo. Aí eu vejo essas coisas que aqui Natal nem tem. Se tu pudesse voltar o filme, tu continuava no Rio. Porque se eu fico no Rio, do jeito que eu estava... Daqui a pouco tu ia ser profissionalizado. Eu ia ser profissionalizado lá também. Lá também, que eu estava bem. O próprio Aladim dizia, menino, isso paraíba aí pega, viu? Você tem uma ideia, Natal porque era desacreditado em tudo. Eu estava no São Choro do Rio, muitas vezes no treino, os caras diziam assim, me chamavam de Paraíba. Paraíba, tu é de onde mesmo? Eu falei, rapaz, eu sou de Natal. Aí o cara fazia, Natal, é na Bahia, é? Eu ficava olhando para a cara do cara e eu disse, esse cara não se doa a Geografia, não. É por exemplo. Dizia, rapaz, vai dizer Natal hoje no Rio? Todo mundo é doido para vir morar em Natal. É verdade. Hoje é, porque Natal é Natal hoje. Mas aí tu sai do Rio de Janeiro... Aí vem com o Alecrim. Vem com o Alecrim. Aí meus pais ainda estavam aqui. Meus pais ainda estavam aqui. Aí vem o Alecrim. Voltei, aí no Alecrim, fiz lá o contrato profissional e fui ficando, fui ficando. Eu cheguei, os goleiros eram Manoelzinho e Sansão. Manoelzinho pipocava nos jogos, mandaram logo embora, sabe? Correio e Sansão. Aí eu já comecei a ir entrando, sabe? Aí comecei a ir, foi ontem. Aí eu fiquei no Alecrim até resolver minha vida profissional, entendeu? O futebol da minha época era muito diferente de hoje. Porque na minha época você jogava no tinto profissional porque sabia jogar. Hoje o cara chuta a foto da peitada e é jogador. E a gente jogava para ganhar. Os caras hoje ganham para jogar. É totalmente diferente. Eu joguei com bola de couro pesada, braba. O nego dava no gol, o pau... Costurada. Era, o pau no gol... Sem luva? Nada, não tinha luva não. Só cuspia, né, irmão? O luva era um contrato bom, o cara fazia isso, sabia que... Aí... Tu não jogava de luva, não? Jogava de mão pelada? Nunca joguei, mão pelada. Eu era igual a Félix. Félix foi campeão do mundo sem jogar de luva. Foi. Aí, veja bem, o pau no gol. Cansei de botar a bola em jogo, você acredita? Eu olhava assim, a marca dos pontos estava aqui no meu braço. Diga, que bola, rapaz. A marca dos pontos estava aqui. Porque eram costuradas, né, a mão. Hoje a bola é sofisticada, não maltrata, a chuteira é sofisticada. Eu joguei a chuteira de pré, que terminava o primeiro tempo. Eu batia, pegava pro roupeiro, pata esse danado aí, que aí tá furando o seu, o cara ia bater pra eu jogar no segundo tempo. Quer dizer, bater com o martelo pra poder tirar o... Com o martelo pra poder eu jogar no segundo tempo, que tava me furando. Quem que joga com uma chuteira dessa hoje? Hoje a chuteira é toda sofisticada, joga com chuteira de oito, seis contos, não sei de quanto. Eu vejo um menino da escolinha, o pai, como falou, com uma chuteira de quatro, seis contos pra dar o menino pra ir pra escolinha. Cochal. Ave Maria. Cochal, luva acuchuada. Aí já chega pra mim e diz assim, eu digo, meu amigo, Deixa o menino estudar, bote ele no colégio. Se ele vai ser jogador, ele vai ser. Agora me diga uma coisa, Bax, você sempre se dedicou só ao futebol ou teve uma atividade paralela? Porque como era a rotina de um jogador profissional da sua época? Eu... Treinava de manhã? Eu só me dediquei ao futebol. Quando eu encarei o troço que eu ia, eu era o... Que começaram a dizer que eu era um dos melhores do estado, aí eu digo, o negócio aqui é meu. Aí o pirão era meu. Aí eu treinava demais. Porque eu olhava, o Aliquim trazia goleiro todo dia. Eu vinha de fora, não sei de onde. Aí quando o cara chegava, eu enchia logo o saco do cara. Porque eu olhava pro cara, pergunta o jogador que eu comi que dizia isso. Eu chegava lá e dizia, ei menino, é goleiro, né? Já tá com a mala pra voltar? O lugar tá ocupado aqui. Você é um marrento, né, Bax? Eu era demais, eu era demais. Os caras riam aqui só, né? Aí tinha cara que ficava logo encabulado, sabe? Que cara chata, assim, goleiro os caras, né? E o jogador que era o fã meu... O cara que vinha, vai, vai, publica o Nubinha. Aí era assim, velho. Aí eu disse, pode arrumar a mala que aqui tá ocupado. Não tem lugar não. Eu era o titular e eu era o cara que eu... Agora eu trabalhava. Eu treinava muito, muito mesmo. Porque eu olhava que o lugar do Adil era ruim. Mas hoje, hoje, Bax, quem é goleiro tem treinador de goleiro. E geralmente é treinado por um goleiro que foi goleiro com G maiúsculo. Você treinava como? Eu treinava... Sozinho? Meu filho, futebol do meu tempo, treinador de futebol, que era bom, ele treinava o time, treinava os goleiros, treinava a cozinha, a comida dele que dizia o que era pro jogador comer, a dormida dele que fazia pro jogador dormir, se era de beliche, se era de colchão, se era de rede. O treinador que fazia tudo isso. E o treinador que era bom, era como o Pedro Quarenta que chegava e dizia assim, Ei, você não vai dormir, não, você vai dormir aqui. Ei, seu contrato tá bom, receba isso aí que tá bom. O treinador fazia contato de jogador? Só Vanderlei Luxemburgo. Veja bem, hoje é diferente, o cara já vem com o contrato feito, o empresário de um lado. A bossa. Eu chego na concentração do ABC, é Júlia que me levou uma vez, eu fui olhar. Comida, cardápio, jogador, mordomia, chuteira pra treinar, chuteira pra jogar. Eu digo, eu não tive essa oportunidade. Aí, nutricionista, aí fisicultor, preparador, não sei o que. Aí eu digo, meu Deus, e o cara ainda joga errado, ainda diz que o campo tá ruim, rapaz. Agora, ô Bastos, ao longo de sua carreira, você jogou em vários clubes, você fez uma história de futebol em vários clubes e também conquistou muitos amigos, muitos fãs, dentro e fora do campo. Esse que a gente vai ver agora é um fã seu. Vamos ver quem é esse cara aí? É um prazer estar com vocês e inicialmente agradecer pelo convite, né? Convite que fez super feliz por se tratar de eu ter que dar minha opinião sobre o goleiro Bastos. Além do Alecrim Futebol Clube, ele passou pelo Campinense da Paraíba, passou pelo São Cristóvão do Rio de Janeiro, pelo Esporte do Recife, Ferroviário do Ceará, passou também pelo Clube Atleta do Potivar, pelo Riachoeiro, pelo Cozerno, pelo Fosse Luz. Então, pela sua experiência, né? Fez com que todos esses tribos contratassem. E uma das melhores fases dele foi no Alecrim Futebol Clube. Vale salientar que ele defendendo a escolha do Alecrim Futebol Clube, uma das partidas amistosas no estádio Juvenal Martini, ele enfrentou o Cruzeiro de Belo Horizonte. Na época, o Cruzeiro formado com uma equipe de alto nível, o Cruzeiro estava se concentrando pelo Nordeste. Então, por onde passava, conseguia a vitória. Ao chegar em Natal, não conseguiu a vitória. Por sinal, baixo foi o destaque da partida. O Cruzeiro tinha um grande goleiro, o Raul. Então, vale salientar que os destaques das partidas foram os dois goleiros, o Baixo do Alecrim Futebol Clube e o Raul do Cruzeiro. Nessa tarde, você fechou o gol, Baixo. Ganhei até um rádio, me deram rádio. Deram rádio igual o de Anival Lacerda? Não, eles davam aquele motor rádio, não dava? Tinha uma loja que dava motor rádio aqui. E nesse jogo, me deram motor rádio. Pela sua atuação. Esse motor rádio, até meu sogro morreu lá. Usou muitos anos. Quer dizer, o Cruzeiro chegou aqui cheio de estrelas. Cheio de estrelas. Natal. Quer dizer, já tinha as estrelas dele com mais estrelas. O Rodrigo Neto, Piazza, esse timão que ele tinha. Piazza jogou aqui nessa partida. Jogou aqui. Raul. Que depois foi para o Flamengo. Eu tenho a foto com o Raul desse jogo. Tenho a foto com o Raul desse jogo. Eu e ele, na hora que entramos. Quer dizer, e o Cruzeiro na pressão e o Alecrim segurando. O Cruzeiro tinha passado em Recife, João Pessoa tinha dado em todo mundo. Empatou 0 a 0 com o Alecrim. Mas parte desse placar foi culpa sua. Segundo o Hélio Câmara, que foi na hora que o Hélio Câmara disse que eu jogava em qualquer seleção. Não era só do Rio Grande do Norte. O final do Hélio Câmara. Eu vi ele no bom lugar. Eu me lembrei de um comentário dele, ele falando sobre isso. Mas na época que o Cruzeiro veio, foi na época que eu estava bem. Foi em 70. Eu estava bem demais. Eu estava voando no ar. E a bola queria bem a mim. Eu botava uma mão e ela ficava. Eu botava uma mão e ela ficava. Eu todo mundo se admirava. Eu botava uma mão e ela ficava. Estava jogando com cola na mão? Não, e a mão minha era uma mão... Agora ela diminuiu, mas minha mão era grande, rapaz. Você viu, minha mão era uma mão que... Era mão de pilão. Agora, ô Bastos, você também é uma figura que entrou para o folclore do futebol com sua atuação dentro de campo. Você soprava a bola, tinha isso? Você ficava empurrando a bola para fora, fazendo munganga? Era isso mesmo? Quando eu via um jogador que chutava muito, e quando ele dava no gol, ele dominava a bola de longe que eu via. Você já sabia? Eu já sabia que ele dava no gol. Eu dizia para o ministro, sai do meio, deixa ele chutar, que ele não sabe chutar. Não, era para ele chutar, sabe? Para eu fazer uma defesa bonita. Só que ele chutava, a bola subia. Eu fazia... Aí eu digo, aí, se eu não sopa, ela entrava, viu? Aí o cara saía danado comigo. Com raiva. Que goleiro chato, hein? Entendeu? Eu fazia muito isso. Era a sua psicologia para irritar o... Era, para irritar o cara. Porque eu fazia mais para irritar o cara do que para fazer a defesa. Entendeu? E quando o cara chutar, você encaixava, você fazia o quê? Aí, quando eu caia com ela do Messina, eu dizia, ela está aqui, a bola. E eu ficava assim, eu olhava para o meu zagueiro e dizia, a bola está aqui. Aí, o adversário se irritava. Agora, fazendo isso tudo, e também dizem que uma das especialidades suas, além de fechar o gol, era fazer cera. Que é aquela coisa, demorar para a bola voltar. Você nunca foi punido por conta disso? Não, esse negócio de cera... Primeiro, eu não trabalhei em indústria. Nunca trabalhei. Eu só joguei futebol. Agora, esse negócio de cera foi coisa que inventaram. Eu era um jogador que sabia ganhar o jogo. Saber ganhar o jogo é uma coisa, fazer cera é outra. Mas você não fazia catimba? É que, às vezes, a bola passava desse lado. Eu ia por outro lado, mas às vezes, porque eu enganava. Eu achava que ela tinha passado aqui. Mas eu voltava. Às vezes, eu cansado do jogo, ia devagar para a bola, o resultado estava bom para mim. Eu ia devagar para a bola, o cara mandava eu correr para pegar a bola. Teve um juiz que mandava ir buscar a bola. Eu sou gandulo para ir buscar a bola. Agora, em 1990, o mundo assiste a atuação de um goleiro que fez história por suas atuações histriônicas, estrambóticas. O goleiro colombiano René Higuita. Você vê alguma semelhança entre René Higuita, lá da Colômbia, e Bastos, goleiro do Alecrim? É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui a pouco, porque o Memória Viva dá uma paradinha rápida. A gente volta daqui a pouco conversando com ele. O goleiro, o homem da peruca. Da peruca, eu não ia falar sobre isso. Mas a gente volta já com Bastos. Memória Viva, de volta, conversando hoje com o eterno goleiro do Alecrim, Bastos. Na Copa do Mundo de 1990, o mundo assistiu o goleiro colombiano René Higuita literalmente roubar a cena, com suas defesas acrobáticas, entre elas uma conhecida como Escorpião e também pelas gangas que ele fazia durante o jogo que disputou. Muito antes dele, porém, já existia um goleiro que fazia isso aqui em Natal. Não tinha TV, Bastos, quando você via Higuita fazendo aquilo na Copa de 90, esse cara está limitando, Bastos? Eu procurei até saber por alguém se esse cara tinha visto eu jogar. Eu achei em mim, eu disse, esse cara viu eu jogando, não é possível. Porque a maioria das coisas que eu vi ele fazer, aquilo tudo eu já fazia, entendeu? Mas como era a televisão, a minha época era o rádio. Você sabe que o rádio é lô, 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 lô. A televisão você está vendo ao vivo. Repete, né? Vai pra cá, vai pra colá. Quer dizer, se na minha época tivesse televisão, ainda hoje o mundo falava nisso. Agora, se tivesse televisão também naquela época, você também entraria para a história como o Higuita entrou, tomando aquele gol que você quis driblar o centroavante do ABC, ele tomou a bola de você e fez o gol. Como aconteceu com o René Higuita e o Roger Milá do Camarões? Olha, você falou, lembrou bem, o jogador era dentinho, um centroavante do ABC, uma lapada de ombro danada. Eu tinha um negócio que quando eu estava ganhando o jogo ou empatando em cima do time grande, eu dominava a bola, eu saia no pé, carameação na frente do atacante, fazendo a monganga. Quando ele partia, eu pegava a bola e eu estava aqui e ficava assim, bem sério, olhando para ele, sabe? Só que... Nesse dia deu errado. Não, quando eu não fazia isso, quando o cara partia, eu tocava por dentro das pernas dele assim e pegava do outro lado. Aconteceu com ele, ele grandão, perna longa, quando eu toquei nas pernas dele, a bola engoixou nas pernas dele. Quando engoixou, que eu quis trombar com ele, ele levou a melhor. Esse cara deu um cacete na bola, ela pegou no meio da trava assim em cima e voltou. Ele não fez o gol, que a turma disseram que ele não fez o gol. Ela pegou na trava e a raiva dele foi tão grande que ela pegou na trava e foi cair lá no meio de campo. E os caras no banco do meu time, que era o cozeno, quase me matam por causa disso. Eu digo, a boladinha entrou, vocês estão com raiva, rapaz. Você quer matar o povo do coração, mano? Era o tal do Dintin, que você conheceu. Ele jogou no ABC aqui. Jogou aqui. É, o tal do Dintin. Agora, qual foi o gol baixo que você tomou e que você disse, meu Deus do céu, rapaz, onde é que eu estava que eu tomei esse gol? Um daqueles que você não esquece, que é um gol que lhe perturba. Rapaz, teve tantos que eu tomei assim, que eu ia dormir e ficava pensando, onde é que essa bola passou? Às vezes eu pegava a bola, fechava as pernas, e eu digo, vou ver se ela passa de novo. Aí ela não passa. Como é que ela passou por dentro das minhas pernas, rapaz? Porque o futebol... Você fazia essa autocrítica, Basti? Eu fazia comigo mesmo. Como é que essa bola passou? Eu pegava a bola, fazia assim, para ver se ela passou. Eu digo, como é que ela passou, rapaz? Eu não vi. Porque a bola, infelizmente, ela só tem dois lados, o de fora e o de dentro. E a bicha é redonda. Se fosse quadrada, muita perna de pau estava jogando bem aí. Ela é redonda. Agora, vamos ouvir um cara aí que quer muito bem a você e que é um craque, viu? Vamos ver esse cara aí. Será? Olá, meus amigos do Memória Viva. Salve, Sebastião Jerônimo. Lenda viva do futebol portuguar. Olha só, gente, eu poderia falar meia hora aqui de Sebastião Jerônimo. Foi esse cara que me fez continuar pensando e acreditando em ser jogador de futebol. Eu não tinha chance no Força e Luz e foi ele que me botou para jogar. Então ele mora para sempre no meu coração. Sebastião Jerônimo. 1968, quando o Aliquim foi bicampeão, quando o Aliquim foi campeão invicto, bi não, campeão invicto, menino velho correndo pelada lá nas quintas, eu nem sonhava que jogaria no Força e Luz dez anos depois ao lado desses três monstros sagrados, Bastos, Elson e Burunga. Que histórias, minha gente, como esse mundo dá voltas. Que maravilha poder mandar esse recado para o Bastião. Mas aí, logicamente, que eu tenho um questionamento muito bom para fazer, porque eu também acompanhei um outro episódio, o episódio da peruca. Eu queria saber, Bastião, me diga aí. Vamos esclarecer de uma vez por todas. Alberi arrancou sua peruca com um chute, puxando, ou tem outra vertente que diz que você pegou um chute de Alberi com uma mão só. Isso teria deixado o Negão 10 injuriado. Qual é a versão verdadeira? Conta aí para a gente. Conta aí para o povo do Memória Viva. É, muito prazer em vê-lo, revê-lo você. Ele falou com emoção, viu, cara? Ele é agradecido a você. Tudo que ele falou ali, quase tudo aconteceu. Só que a história da peruca, o Alberi nunca passou nem perto da minha cabeça. Ele tinha até medo de encostar em mim, porque eu fazia uma palhaçada com ele. Ele sabia que eu fazia. E de botar uma mão numa bola, eu não botei para o Alberi só, não botei para muita gente. Quer dizer, ele chutava e você pegou só com a mão. Ela saia, pá, botava aqui e ficava assim, olhando para ela, sabe? Eu fiz muito isso, mas não fiz com o Alberi, eu fiz com muita gente. Aí os caras, ainda hoje eu encontro gente, ah, fulano tirou a sua peruca. Que ninguém tirou peruca, isso nunca existiu. Mas essa lenda é contada até pelos filhos de Alberi. Filho de Alberi não viu nem eu jogando, rapaz. Não viu nem eu jogando, o filho de Alberi. Eles não viram jogar. Eles viram a história que o povo fala que fulano conta, que não sei o que conta. Meus filhos, meus filhos, eu tenho um filho que hoje é dono de história da advocacia, advogado, ele não viu eu jogar, rapaz. Às vezes ele diz, pai, fulano me falou isso assim, meu filho, escuta o que seu pai diz. Esse povo não viu o seu pai jogar, ele viu a história. E o cara veio falar na esquina, na primeira bodega que ele entra, ele conta outra história, rapaz. Então vamos passar essa história ali. Como foi a história da peruca? Rapaz, eu estava concentrado para decidir um turno com o ABC. naquele cozerne grande, era um timão. Aí chegou uns caras lá de uma loja, não me lembro do nome da loja. Tinha uma tal da Canecalão, parece que é o nome da peruca. Peruca Canecalão, marcou a época. Aí eu tinha jogado de boné, né? Aí se você jogar de peruca... Quanto é o bicho de vocês? 200 cruzeiros, cruzeiro naquela época. Se você jogar de peruca, eu dou 200, você jogar de peruca. Traga peruca o dinheiro que eu jogo. Aí é o SUS. Você esqueceu. É, o SUS, o Lamar, que estava ali, tu joga mesmo? Eu jogo, traga o dinheiro da peruca, eu jogo. Mas eu levei aquele papo ali e passou. Isso num sábado. A gente concentrado lá na régua de novo. Quando é no domingo de manhã, os caras chegaram com a peruca e com o dinheiro. Vai mesmo, eu digo, voou. Por que que não voou? Voou. Aí peguei o dinheiro da peruca. Agora eu fui sabendo que eu ia ser o que foi, né? Eu achei que eu ia ter um respeito melhor com aquilo, que eu achava que ia botar uma peruca... Não, mas peraí, peraí. Vamos por partes. Antes de fazer a análise, vamos dizer o seguinte, aí o cara te deu o dinheiro, aí tu entrou em campo com a peruca. Estádio lotado. Ele deram o dedo só nele, montaram a peruca direitinho, tudo, e eu já fui pronto. Eu não sabia que quando eu chegasse no Machadão, que foi no Machadão o jogo, ia ser daquele jeito. Meu amigo, eu botei a cabeça no turno, a galera, bicha, 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 núbia, núbia... E núbia por quê? Era uma referência aqui, a núbia Lafayette? Eu não sei, eu não sei. Será? Eu me pareço com a mulher. Não, mas com a peruca, a peruca era de núbia Lafayette. Mas o cara achava que eu era mulher? E por que só saiu esse núbia? Aí é brincadeira, é sem comentário. Você tem uma ideia, rapaz, eu na segunda-feira, a cigarreira botou um jornal meu... Quer dizer, você no centro da cidade, na Rio Branco ali, passeando com sua esposa... Era eu casado de pouco tempo, aí quando eu olho o jornal, a página toda, aí eu olhei assim, escrito assim, estou linda, eu olhei a mulher com a bolsa de tiracolo e a cabeça era eu de peruca. Uma montagem. Uma montagem, eu de peruca, estou linda, eu de que porra é... Aí a minha mulher disse, é tudo, tu tá vindo que é? Então foi isso que eu ganhei com esse negócio de peruca. Agora, Bastos, quem fala de Bastos lembra da história da peruca. Tendo visto você jogar, não tendo visto você jogar, de todo jeito, Bastos é o goleiro da peruca. Quantas partidas você fez de peruca? Uma. BC. Então você fez a partida? A partida. Só uma? Ninguém só joga o turno todo, entendeu? E esse jogo foi 0x0 e a gente perdeu um pênalti, viu? E você fechou o gol. Ah, 0x0. E o ABC tinha quem? Danilo e Maranhão no meio de campo. Tinha o Beri, tinha Jorge Demolidor, tinha Libânio. O ABC tinha o Timão. Vai Libânio, ponteando pela direita, como diria Zé Ari. Era, e o ponto esquerdo era um que foi até taxista. Moraes. Moraes. Era Ivan, Edson, Telino. Era Ivan, Sabará, Edson, Telino e Anchieta. Maranhão, Danilo e Menezes. Libânio, Jorge Demolidor, Alberi e Moraes. Você narrava jogos, já? Em 72 eu já ficava ligado. Eu sei. E quando cruzavam na área eu dizia assim, rapaz, homem não cruze não, que a Erivan é pequenininho, vai entrar. Rapaz, você é bom de memória, viu? Eu joguei em 72. Tu jogou contra esse time? Joguei em time. E tu fechasse o gol, esse time foi campeão em 72, rapaz. Não ganhava não, porque ele tinha um time bom na BEM, velho. Ele tinha um time bom. O Cozerno e Grande botou um time que tinha jogador de fora, bom. Tinha a Gena, lateral à direita, que foi do Náutico. Foi do Náutico. Cortado para a seleção brasileira também. Oscar, que jogou na Juventus. Até comentarista hoje, né, Gena? Marins, não morreu já. Morreu. Marins, que jogou no Santos. O lateral esquerdo era o Olímpico e depois foi para o América. Sim. O meio de campo era Ademir, Zeca e Valdeci Santana. Três feras. Zeca foi para o América. Ivanildo Arara, que era o Ponte Cieda, foi para o América com o Olímpico, lá atrás cedo. E na frente a gente tinha Almir, tinha Edivaldo, que foi do Náutico e do ABC. Entendeu? E o Ponte Cieda nosso, que era Ivanildo Arara. Agora, tem uma pessoa que teve um papel importante nesse momento e também depois ele chegou aqui como ídolo. Foi jogar no ABC, depois fez a sua história no Fosse Luz, depois no Cosér. Veio lá da Paraíba, ele é de Recife, foi Valdeci Santana, né? Jogou comigo muito no Cosér. Jogamos junto. Mas ele disse que você é encardido. É chato, é mala, é tudo no mundo. É brincadeira. Você erengou com ele? É brincadeira. O príncipe dizer isso de você, rapaz? Valdeci teve uma raiva de mim. A gente jogando num jogo contra o América, que eu comecei a fazer... O que é que eu sabia fazer? Ganhar o jogo. Amunganga. Aí ele começou, deixa de frescura, bota essa bola, tu vai ser expulso, bota essa bola. Aí eu, na minha, daqui a pouco uma confusão no meio de campo, César Vigília era o juiz. Aí uma confusão no meio de campo, daqui a pouco eu vi César com o vermelho para ele. Para ele? Para ele. Aí eu disse, você está educado, vai embora, vai terminar o jogo. Meu amigo, ele deu bravo comigo, ele deu bravo, mas depois tornou essas boas. Mas ele era um gênero, né? É, ele jogava, Valdeci jogava. Era igual ao Beri, jogava muito, nunca sabia cabecear. Valdeci não sabia cabecear, mas jogava. A bola embaixo, a Valdeci jogava demais, mas lá em cima na cabeça, podia deixar, não tinha medo. Mas era Jorge Demoldo e Santa Cruz ali para resolver? Aí tinha, é isso que o Petinha, que jogou com ele ao lado e jogou de cabeça demais. Ô, Basti, me diz uma coisa. Quando o Caba cruzava de lá para cá, qual era o atacante que você tinha medo que o bicho subisse? Quem era? Santa Cruz. Santa Cruz subia demais e era rápido demais. Agora, eu tinha uma jogada que eu fazia muito bem e até ele ficava danado comigo, sabe? Porque quando eu sabia que o cara era, o perigo era grande, que eu ia para a bola, que eu tinha dúvida, essa mão aqui, eu já levava no rosto do cara e aí atrás da bola na outra. Nem dava para mim, nem dava para ele, a bola passava, sabe? Entendi. E ele, quando caía, ficava esculhambando comigo, porque eu botei a mão nos olhos, porque eu fiz nada. Eu não tinha feito, mano. Mas eu fazia isso demais, porque nem eu, nem ele pegava a bola e ela passava. Eu fiz muito isso. Eu ganhei muito jogo assim, tirando em cima de cabeça, ninguém sabia. Rapaz, porque você, você subia com Santa Cruz, tanto subia quanto era elegante na cabeçada. E era elegante também no trato, né? Você viu jogando? Não, não vi não. Eu era elegante. Acho que vinha uma vez só. Eu era elegante no gol também. Você era um boçal, eu vou dizer logo a você aqui. Eu era elegante, rapaz. O meu pai dizia que você era um boçal. O meu pai, Horácio Pedrosa, era radialista, disse que você era um boçal. Você veio aos pequenininhos, mas eu era alto, rapaz. Eu tinha uma altura boa, rapaz. E goleiro naquela época, entrava marrento, né? É, e eu pegava tudo, rapaz. Não era fácil assim ela passar por mim, não. Nem era fácil. E eu sabia botar ali jogo. Eu sabia fazer tudo dentro do gol. Quer dizer, você se preparou pra isso, rapaz. Eu preparei pra isso. Treinava demais, eu treinava demais. Eu treinava demais porque... Olha, você conheceu o Astrogildo, né? Que foi treinador do esporte, do Campinense. Tava e falava. O Negão. Ele foi treinador do Alecrim. Na época do Cruzeiro, Belo Horizonte, ele era treinador. Ele chegava pra mim e dizia, Bastião, o que mais eu admiro em você é que você não deixa história pra ninguém. Você chega primeiro que todo mundo. E era verdade. Eu olhava bem quem vinha chegando antes da bola sair. E quando a bola sair, eu não ia atrás da bola. Eu ia atrás de quem vinha chegando, que a bola vinha pra ele. Claro. A bola vinha pra ele. Quer dizer, você lia o jogo. É, aí eu chegava primeiro. Toda hora eu chegava primeiro. Os caras ficavam bravos comigo. Mas eu chegava primeiro, eu era rápido. O pote igual Oscar Smith, que é o jogador de basquete, que foi apelidado de mão santa, disse que não era um mão santa, era uma mão treinada. Você também era uma mão treinada? Eu tinha um punho muito bom. A bola não saía da minha mão fácil. Podia chutar como eu fizesse. Os caras diziam até que eu era louco. Não era louco. É porque eu sabia botar a mão nela. Mas você era tido como louco. Você já fez algum tratamento psiquiátrico, Bastião? Não, porque não precisou, não. Precisou, não. Não, porque eu era maestro. Aquilo era teatro. É, porque o único médico que eu fui a ele uma vez, ele olhou para mim e disse, você é um maestro. Eu vejo você jogar, você é um maestro. Desistindo de lhe tratar. Desistindo de lhe tratar. Agora, você durante sua carreira, ao que consta, protagonizou várias cenas de conflito com Alberi. Pelo menos é o registro da crônica, é o registro do imaginário do povo. Eu tenho uma pessoa aí que tem uma pergunta para lhe fazer sobre essa história. Se eu souber, respondo. Vamos ver. Olá, Bastião. Um abraço. Eu queria acompanhar no Juvenal Martini. Você fez a alegria da torcida do Alecrim lá do JL, muitos domingos. Gostaria de saber se aquela atração, você e Alberi, se aquela jogada foi inventada por você, foi pensada ou ela surgiu na hora. Torcedor do Alecrim, seu fã, acreditava que você fazia aquele fight com Alberi. Aquilo era de verdade, aquilo era combinado, aquilo era pensado, o que era aquilo? Era de verdade. Meu negócio era destruir o controle emocional dele. Porque se deixasse ele com o que sabia jogar e com o controle emocional vivo, era dois venenos em cima de mim. Eu tinha que tirar um dele. Porque o outro do pé não tinha medo não. Porque eu sabia que eu chegava perto dela toda hora. Então, o emocional é que eu valorizava dele para derrubar esse valor que ele tinha. E eu notava que ele sentia aquilo de mim. Eu notava que ele não ficava controlado pelos palavrões que ele chamava. Ele não me chamava de moça nem de rapaz bonito, não. As coisas que ele falava dentro de campo... Quer dizer, quando ele começava a lhe chamar desses palavrões, você dizia, consegui. Aí eu dizia, ele está no meu time. Eu dizia logo, ele está no meu time. Eu dizia para o jogador mesmo, ele dizia, ele está no meu time, pode deixar que eu resolvo. E era, era verdade. Eu fazia isso demais, entendeu? Porque eu não fazia só com a Bairi, eu fazia com muita sfera. O Fluminense do Rio chegou aqui para jogar com o Alecrim. Deu no ABC do Domeco e foi jogar com o Alecrim. Tinha um tal de Samarone no Fluminense. Famoso, famoso. Não tinha viagem, né? Esse cara quis sair no pau comigo toda hora, rapaz. Com duas coisas que eu fiz com ele. Eu digo, vixe, agora é o que eu vou fazer. Você fez o quê? Eu peguei a bola. Deu uma confusão na hora do dia. Cabeçou isso, eu peguei. Aí ele ficou perto. Aí eu fiz assim com a bola e botei aqui, sabe? Fez assim que jogou para ele. Fiquei assim. Aí eu fiz de novo. Aí ele quis me chutar. Aí eu digo, ah, peguei o fraco dele. Aí meu amigo, esse cara, depois do jogo, ele estava rodeando ali, no turno do João Alamartino ali. E eu detrajo o Machado toda hora. O Machado era para dentro. Eu detrajo o Machado toda hora. Ele estava rodeando, bufando para... Queria dar um pau para o Zé, né? O jogo foi o Fluminense e o Alecrim. Entendeu? Eu matei a pau em cima dele porque eu notei o temperamento do cara. E quando eu notava o temperamento do cara, ai meu Deus, aí era bom demais. Quer dizer, você não jogava só com as mãos? Não. Eu jogava com a cabeça também. Eu tinha um crânio. Ainda tenho. Você seria um grande psicólogo? Eu estou com 81 anos de idade, sinceramente. O meu reflexo na cabeça é grande. Vejo demais, sou rápida demais, respondo tudo. Às vezes o povo, até meu filho diz, pai, toma cuidado com essa resposta. Eu digo, só vai resposta certa. Não vou dar resposta errada, nem maltrato ninguém. Eu respondo que me perguntam. Aí, não, mas o senhor aí, o senhor está fingindo uma mentira. Eu digo, homem de cabelo branco não mentem. E depois eu conto história, não minto. Contar história é uma coisa, mentir é outra. Agora, Baxos, você dentro de campo era esse, entre aspas, com todo respeito, aos palhaços e a você. Era um palhaço que jogava para a torcida, literalmente, se divertir. Transformava o jogo de futebol numa arena. Literalmente. Não essa arena que a gente tem hoje. Que o povo ia para extravasar. E ria com suas coisas. Mesmo quando o futebol estava fraco, você conseguia garantir o espetáculo. Agora, Baxos, e na concentração? Você também era presepero como era no campo? Não me responda agora, não, que a gente vai tomar um pouquinho aqui da água de Zózimo, o gelo de Zózimo. E a gente volta daqui a pouco. Memória Viva está recebendo hoje essa lenda viva do nosso futebol. Baxos, o homem da peruca, que jogou no alecrim, fez história. E ele está com a gente hoje contando histórias. Eu, se fosse você, não sairia daí nem a pau. Memória Viva é de volta esta semana, recebendo, para a minha alegria, uma lenda viva do nosso futebol, o goleiro Bastos. Que, já disse aqui, que jogou apenas uma partida com a peruca que lhe deu fama. Agora, Bastos, dentro do campo você era conhecido por ser um sujeito histriônico, que se divertia, que tirava onda, que irritava o adversário. E nos bastidores com seus colegas, na concentração, você também aprontava? Primeiro, eu era o chefe da presepada, conhecido. Então, quando chegava aquele jogador de fora, muito educado, delicado, ele não dá para jogar no meu time. Aí, eu entrava logo de cara com ele. Ou ele ia jogar, ou procurava um time de freira para jogar. O que era delicado? Delicado, é jogador educado demais, vai com pena na bola, vai com pena no adversário. Valdeci Santana era educado. Mas, ele jogava. Valdeci sabia jogar, botava a bola quando queria, dava velocidade no ataque, entendeu? Assim mesmo, Valdeci comigo, teve uma queca comigo, principalmente em concentração. Por que, rapaz? Porque ele... Ele querendo descansar e você tirando onda. Não. Descansar é uma coisa, a hora de dormir, a hora de dormir. Mas, durante o dia, eu não deixava o jogador dormir, não. A pôr o mochilho depois do almoço, rapaz. Rapaz, fica o jogador preguiçoso, rapaz. Só você vendo. Menino! Vanil da Rara. Vanil da Rara. Ponto esquerdo que jogou no América. Jogou no América. Era um sono no dia do jogo. Ei, menino, aqui não vai dormir, não. Vai dormir depois do jogo. Aí pega o olho ali, só jogava o travesseiro. Rapaz, você não deixava ninguém quieto. Porque o dia do jogo é dia do jogo. É pilha, né? É pilha. Você tem que estar preparado para tudo no jogo. Aí você vai ficar... Quando acorda, está todo doído, está cedo, não sei de quê. Quando você vem aquecer no jogo, a bola já tem entrado? O que conversa é essa, Havana? Eu fiz muito isso. Ô, Bastos, você foi goleiro. E por que você não continuou no futebol como técnico? Ou você chegou a seguir essa carreira de bastidor como muitos jogadores fizeram? Vou dar um exemplo. Eu, quando eu parei de jogar, eu já era funcionário da Cozene. Em que época foi? Em 82, mais ou menos, eu parei. Você jogou até quantos anos? 82, eu parei. Você jogou até quantos anos? Eu tinha uns 40, 41. Por aí. Aí deixa o futebol para ocupar um importante cargo de direção na Cozene, na companhia da energia elétrica. Eu era motorista da Cozene, foi. Você foi o quê? Motorista da Cozene. Importante cargo de direção, Com muito orgulho. Com muito orgulho. Você dirigiu o quê? O carro ou aqueles caminhões da luz? Na Cozene, você não tem carro para dirigir. Você é motorista da Cozene. Você dirigiu o caminhão da luz, aquele que o carro subia no... Muito, muito. Você está no caminhão hoje, você está em uma Kombi, depois você está em um jipe, depois você está... Você chega para trabalhar, pega a chave, você apresenta fulano. Pega a chave daquele carro, você apresenta fulano. Tem a boquinha, não? Eu só dirijo esse. A não ser o motorista do diretor. Sim. Mas na operação... Na operação, você não tem carro para dirigir. Às vezes você estava bem em uma divisão e eu sempre gozei de um privilégio na Cozene porque sempre os carros que eu trabalhei, sempre foi cantos bons, que garram muito papel, viagem, hora extra, os caras me botavam. Era rico. Então você é homem rico hoje. Não, porque eu tinha uma amizade grande e o futebol ajudou a fazer isso. Onde é que você está jogando futebol, ídolo do Alicrim, vai para o Cozene, para o Força e Luz, depois virou Cozene, ídolo no Força e Luz e você diz assim, rapaz, eu tenho que virar aqui minha chave de 110 para 220, eu tenho que ter um emprego ali para o futuro. Partiu do meu sogro. Meu sogro era um funcionário antigo da Força e Luz. e eu casado de pouco tempo e quando o pessoal... Como é o nome da primeira dama? Vilma. Dona Vilma. Dona Vilma, ela vai assistir esse programa, eu tenho certeza. Ela não está doida? É. Ela não está doida de ser barrada no seu time? Nós temos 52 anos de casado. Se eu fizer um programa no rádio e ela segue e não assistiu, eu mando ela embora no outro lugar. Que isso, Valente, deixe de valentia. Brincadeira, viu? Não vai tomar sério não, viu? Mas diga, seu sogro... Meu sogro chegou para mim. Você no auge do futebol ou já estava caindo? Não, eu já tinha 30 anos de idade. Já estava lá. Cansadinho. Mas eu estava bem. Aí os caras atrás de mim faziam um time grande, faziam um força-luz grande. Eu digo, rapaz, eu tenho contato com o seu Prudêncio, eu vou para o ABC, porque o ABC ia entrar no Nacional e o Prudêncio queria me levar para lá. Aí eu digo... Aí eu dizendo ao meu sogro, a história, meu sogro disse, Bastinho, peça um emprego a esses homens, a empresa é boa de trabalhar e você hoje está jogando, amanhã não está. E você entrar na Correia não sai mais não. E lá eu emprego um futuro para você, para seus filhos, para tudo. Aí eu fiquei pensando assim, eu digo, eu não sei fazer nada, não sei tomar conta do gol. Eu vou falar com esses caras. Aí a gente foi treinar lá no 16RG. Estava terminando o treino, eu disse, tem uns caras no Jeep ali da Correia, não quer falar com todos. Eu olhei os caras, eu fui bater lá. E aí, rapaz, eu só vou falar se vocês me deram o emprego. O emprego? É, na empresa. Se me deram o emprego, eu vou. Deixo até o ABC e vou. Vai mesmo, amanhã a gente vai falar com você, está certo. No outro dia, eles chegaram de novo. Ei, nós vamos agora, depois do tempo, você toma banho, você vai lá para... As cozenas eram fossem lá embaixo, na Ribeira. Sim. Aí você vai falar com o diretor... Não era no Baldo, não. estava passando para o Baldo. Aí você vai falar com o diretor-presidente, Cláudio Gonçalves. da Mercedes doente, eu não conhecia. Aí, desci com ele. Quando eu cheguei lá, estava na mesa, no birô. Cláudio Gonçalves, presidente da Cozena. Então, o doutor Jim, de Recife, que era diretor comercial. Cortês Pereira. O governador. O governador. Pedro, Pedro 40. Pedro 40. O técnico. E Pierre, que era o presidente do futebol. E era o chefe de divisão, lá do departamento. Aí, pronto, o homem está aqui, o goleiro é esse, papapá, papapá. Aí, o presidente olhou para mim, me fez muita raiva, eu disse, pô, não, tem abecedista. Eu disse logo, eu disse que é abecedista, e era mesmo. Quer dizer que o governador do estado estava na reunião. Foi quem mais ajudou, aquele forçador dos grandes, que foi Cortês Pereira. Foi mesmo? Foi ele e Ney Lopes de Sousa. Ney Lopes de Sousa levava o time para todo o interior do Oro, fazia a campanha dele lá. Tudo. Levava o time, de graça, para jogar. E aí, você acerta que, além de luva, salário, teria um emprego? Aí, eu ganhei tanto dinheiro, rapaz, que você vê, eu tive um emprego, que era pouco salário. Do emprego, eu tinha 300 de ajuda, tinha os bichos, e tinha uma casa para morar, que eu não tinha casa ainda não. Tinha uma casa para morar, paga por eles. Entendeu? E aí, você era um ídolo. Eu era um, aí, veja bem, aí eu digo, vou tentar. Aí, os colegas diziam, pô, tu vai jogar, ele tem pequeno, rapaz, deixa de ser burro, rapaz. Aí, olhando assim, a mulher já para ganhar o primeiro filho, eu digo, homem, eu vou fazer uma experiência aqui. Se der certo, se não der, essa experiência, eu fiquei 32 anos lá. Agora, lá me aposentei. hoje, quando a gente fala, e você fala, com esse amor que você teve, pelo Alecrim, pelo Cozerne, pelo futebol dessa época, talvez os meninos não saibam, a grandeza desses nossos times menores, ditos menores, que hoje praticamente não existem. O Alecrim luta na segunda divisão, o Cozerne não existe mais, que é o Force Luz, o Riachuelo, onde você jogou, time que também revelou, Marinho Chagas, também não existe mais, o atleta de João Machado praticamente não existe. Aqueles times que faziam frente, ABC e América, hoje são igual a Bartogaleno, só lembranças e nada mais. O futebol daquela época, os pequenos eram grandes, eram teimosos. Então a ideia é você olhava um time pequeno e jogava, você olhava e tinha 3, 4 craques no time. Hoje eu vejo ABC e América, quando tu vê um craque lá, eu também não. Eu até te tirei o óculos, botei o óculos. Não tem não, não tem, porque o cara corre para não chegar, cabeceia com a moleira, dá do candelar na bola, bota para dentro do gol dele mesmo. Mas ganha bem. O dinheiro é outra coisa, né? Você jogou no tempo do futebol paixão, em que os jogadores praticamente não ganhavam salário, ou os que ganhavam, ganhavam pouco. E eles diziam que era muito. Como eu ouvi muitas vezes dizer que eu era o jogador mais caro. E que não chega nem perto dos valores hoje que os jogadores têm. Hoje até o jogador ruim ganha bem. Nesse tempo agora, quer dizer, ao acabar com o futebol paixão, essa, entre aspas, profissionalização, também fechou a fábrica dos craques ingênuos que marcaram a sua época? Eu acho que está difícil. Está difícil. Você vê, craque. Eu não. Eu também não vejo. Você, que é jogador, que entende, vê craque? Não. Você sabe o que é que eu vejo hoje? O quê? Muitos goleiros bons que na América não existiam. Eu vejo muitos goleiros bons, mas o time em si, pelo amor de Deus, os zagueiros que eu vejo jogar hoje têm medo da bola. Hoje os meninos querem ir para o gol, e você também é culpado disso, né? Porque antes os meninos queriam ser atacantes e fazerem gols. Eu comecei assim, atrás de fazer gol. E aí, fim dele para o gol, né? Porque lá era mais difícil. Eu soube que Tiquinho Soares, hoje goleador, jogava de goleiro, né? Não sei. E depois aí trocou para o ataque. Eu sei que quem vende dinheiro hoje é quem é atacante. Porque o cara faz um gol, é o mundo de dinheiro. Pede 50, mas ele fez um golaço, é ele, é o bom, é ele. Agora, teve um lateral esquerdo que também fez em você um gol de seleção e acabou indo para a seleção. Marinho Chagas. Mas isso foi a invenção de Roberto Machado. Roberto Machado, locutor esportivo. Locutor esportivo, que ele dizia um senhor gol de Marinho, um gol de Copa do Mundo, essa não deu, bacho. E não foi esses gols de Copa do Mundo todo. E você queria que ele dissesse o quê? Ele jogando pelo ABC. Ele pegou a bola lá na lateral da arquibancada onde tem a narração dos jogos. Sim. E quando ele olhou que ameaçou, de que ele vai jogar na entrada da área e eu chego primeiro. Quando eu dei o pique e ele errou o chute, ela foi para o gol. Ele errou o chute ou ele acertou? Ele errou. Marinho não errava a chute, rapaz. Eu corri para... Aí quase eu quebro o pescoço, ela caiu dentro do gol comigo e tudo. Aí eu estou escutando ele dizendo um senhor gol de Marinho, um gol de Copa do Mundo. Sim. E não foi? A praga que ele jogou. Eu acho que a praga foi a praga boa. Ele que pegou em Marinho. Ele foi a Copa do Mundo. Pode? Está vendo? É. Agora você vê, eu joguei com a família todinha. Eu joguei com outra, Dedeca, Dedeca jogou com o Mido Alicrinho, Bomba, Toninho, Clodoaldo. A família toda, tudo jogou profissional. O craque da família que eu vi jogar chamava-se Clodoaldo. Que era irmão de Marinho. É, irmão de Marinho, mas tudo foi irmão. Só jogou no Riachuelo e no São Cristóvão do Rio. Marinho não era esses cacão, tomo de bola, porque Marinho era um lateral esquerdo inventado, porque ele era jogador de meio de campo. E chutava com a direita. Agora ele batia com a direita, com a esquerda, ele batia bem. Aí ele sai daqui, quer dizer, sai do Riachuelo, vai para o ABC, vai para o Náutico, vai para o Rio, vai simbora. Botafogo, será sombreleiro logo. E Marinho, ele deu uma vantagem. Ele dava velocidade ao time. Marinho dava velocidade, chegava rápido no ataque. Mas numa época em que os laterais esquerdos eram aqueles que ficavam. Rodrigues Neto, Tanchieta, era gente que jogava atrás e ficava, né? Qual o lateral esquerdo que você viu apoiado na sua vida primeiro? Eu acho que naquela época Marinho foi o do que se destacou. Eu vejo muita gente dizer que foi Marinho, mas quando Marinho chegou para apoiar, já tinha Nilton Santos, que apoiava demais, já tinha o Altair, que jogou no Fluminense, que apoiava também demais. Esses caras também eram apoiadores, rapaz. Agora o cara viu Marinho Chacas na Copa do Mundo porque pegaram o bilhete e é como o Alveri. Não disse que o Alveri foi o maior jogador que passou em Natal? Sim. Eu não concordo. Foi um bom jogador. Silêncio jogou bem. Eu vi aqui... Albano jogou bem. Albano jogava bem. Colcó jogou bem. Mas mais do que Alveri jogar bola aqui, jogou Jorginho, rapaz. Jorginho era o senhor de craque. O homem da Telerni. Ah, Jorginho jogava demais, rapaz. Jorginho jogava demais. Desse tamanhinho, mas era completo. Cabeceava demais, saia do chão demais. Eu vi Elcio Jacaré também jogar demais. Jogou muito. Agora, depois que eu parei de jogar, o maior jogador que eu vi jogar em Natal chama-se Souza, esse que hoje é presidente do América. Do América. Me diga uma coisa, e por que você não continuou atuando no futebol, sendo técnico? Você enjoou do futebol, Bárbara? Não, isso é que eu ia responder agora. Vou responder agora. Quando eu parei de jogar, eu era um funcionário da Cozerno. Já me aprimorando em outras atividades, aprendendo outras coisas, outro meio de vida. E olhando filhos em colégio caro, entendeu? e uma casa para manter bem. Eu não tinha tempo para largar. O meu futuro, que é o emprego, vai trabalhar com... Recebi convite para trabalhar com goleiro, não sei de onde, não sei de quem. Você recebeu convite? Recebi convite. Aí eu digo, não vou, não vou, porque eu já tenho experiência do futebol e sei que ali é passageiro. Ali deu certo, está tudo bem. Quando dá errado, está na rua. E aqui eu não saio. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E fiquei até me aposentar lá. Foi por isso que eu... Mas você ainda joga? Eu bati a pelada até um dia desse. Aí inventei de quebrar a perna, uma brincadeira louca que eu fiz, hoje eu estou puxando da perna. Faz três vezes já. Você jogava de goleiro ainda, fechava o goleiro. Não, que goleiro. Eu era meiuca, eu era meiuca jogando. Rapaz, baixo. Qual foi a maior lição que o futebol lhe ensinou? Aprender a ser gente. Porque eu não era, eu era um bicho brabo, ignorante, criação de filhos de machante, de brabeza. Eu me eduquei dentro do futebol de encontrar tantas pessoas boas. Logo eu tive uma cabeça preparada para isso. Os colegas de futebol que vinham, eu só... Os amigos que eu fazia de andar, de sair, de conversar, eram aqueles que eu via que tinha futuro. Aqueles bagunceiros, maconheiros, etc. Era opa, opa, opa. Os outros eram bons dias. Mas desse tipo de gente eu era opa. E era amigo de todo mundo. mas eu me espelhava na qualidade de quentinha para dar. E quando cheguei na Cozerne, fui vendo um ambiente diferente do futebol. Entendeu? E a Cozerne me ensinou muita coisa também. E veio os filhos, foram estudando, estudaram sempre em colégio bons, se formaram. Tem um filho hoje aí que é quem comanda a família, tem a filha também, as filhas, tudo formado. Só que eu aprendi com o mundo e mostrei para meus filhos o que era. Meu filho às vezes fala assim, boa, o senhor não aproveitou para estudar, o senhor pai só pensava no mal. Quando o senhor pai pensou que era gente, não tinha mais vontade de estudar. Entendeu? Aí meu filho fica assim, é porque o senhor perdeu muito, a fuma que o senhor teve, o senhor era para ter estudado. Era, se eu tivesse estudado, meu filho, eu não tinha sido motorista da Cozerne, eu não tinha sido diretor dela. O doutor Clóber Gonçalves perguntou a mim, na minha cara assim. Mas você não já ocupava um cargo de direção? Mas o doutor Clóber Gonçalves disse a mim, qual o seu grau de estudo? Você é funcionário da Cozerne a partir de agora, qual o seu grau de estudo? Se eu dissesse a ele, eu sou formado nisso, eu tinha subido um departamento na hora que eles me davam. Entendeu? com um auxiliar bom para me orientar. Se o neto seu hoje disser, meu avô, eu quero ser jogador de futebol, o que você vai dizer? Eu tenho três netos, tudo homem, e tudo estuda, e tudo gosta de bater bolinha. Mas quando a gente estuda, a gente não vira jogador que presta? Não, não, não. É raro aquele que... Quando eu falo, eu digo logo, sei o que o seu pai está sendo. Eu digo para o meu filho, sei o que o seu pai está sendo. O que é que o seu pai é? Seu filho é bom de bola? Algum é goleiro? Eu fui campeão na América. Foi mesmo? Juvenil. Era goleiro? Não, lá atrás esquerda. Bate bem na bola. Hoje é que ele joga, depois de maduro, porque ele hoje já tem 40 anos. Que lição, Bastos, você compartilharia hoje com os meninos que estão nos assistindo e que imaginam que vão virar jogadores de futebol ou goleiros como você? Eu aconselho, meu filho, que primeiro do futebol, o futebol é a contingência. Não é todo mundo que vai ser Neymar da vida, viu? Não se iluda. Neymar da vida não é para todo mundo, não. Eu aconselho que você eduque seus estudos, procure se formar em qualquer coisa e o futebol vai levando com a valsa. Se chegar para você, chega. Se você for bom, é. Você tanto é bom sem estudar como sem estudar. E agora, você sem estudar é pior, porque você para a bola e para tudo. E você estudando, você para a bola e está formado. você se arrepende do que fez, Bárcio? Tem alguma coisa que fez? Eu me arrependo de duas coisas na vida. Isso me magoa. O doutor Neylope de Souza na minha casa olhou para mim e disse, eu casado há pouco tempo. Por que você não bota a sua esposa na cozene? Ela com um bebezinho no braço, feira o filho. Bota ela na cozene, ajuda você. Não, mulher para tomar conta da casa. Ignorança, meu Deus. Quando eu quis botar, não podia mais. Aí veio o negócio de concurso e tudo. Tinha se aposentado eu e ela hoje. Estava um milionário? Não, não estava milionário, mas estava melhor do que hoje, entendeu? Era outra coisa, eram dois salários, dois destes terceiros, dois PL, tudo era dois. E a segunda coisa? A segunda coisa foi quando eu recebi uma casa, uma chave na mão, a pessoa que comandava naquela época era a Coab. Coab, acompanhar a deputação. Aí eu sem casa, arranjou uma casa para ir na Cidade da Esperança. Você, por que não vai morar no Castelão ali, Lagoa Nova? Escolha uma casa lá que eu boto no seu nome, rapaz, e você bota lá. Não, quero morar perto do meu sou, que meu sou morar na Esperança. Eu era para estar numa casa onde queria, ali na Portilândia, perto do Machadão, de todo jeito que eu queria. Me dava de mão beijada porque eu era um famoso. O cavalo passou da porteira selado e eu não montei. Enquanto você passa na rua as pessoas lhe reconhecem ou de baixo? Não é mais como era antigamente, mas existem muitos cantos que eu estou. Olha, eu vou dar um exemplo agora no hospital. Eu, quando cheguei no hospital, daqui a pouco começaram a falar o assunto e Roberto Vitor tinha me visto lá. Falei, rapaz, esse aqui é o... Daqui a pouco as enfermeiras começaram, o senhor é famoso, daqui a pouco o senhor vai trabalhar tarde comigo. Eu tirei um bocado de foto com gente que eu nem conheço. Eu estou fazendo um tratamento. Mas lembrar de você era da peruca, né? Não, era jogador de futebol. Ainda hoje, quando você anda na rua, o povo dali chama de núbia? Por incrível que pareça, que é que eu lá encontro um gaiato. Cara que não tem personalidade, sabe? Eu estou no canto às vezes... Você tem raiva abaixo? Eu não gosto, porque primeiro eu não me pareço com mulher. Eu estou no canto e o cara passa nobeia, que deu beri? Eu fico olhando assim... Cadê a albeiria? Aí o cara olha para mim e diz, é com o senhor, seu bato. Não, não é comigo não. Não sei quem. Não sei quem. Não é comigo não? Eu sei que é comigo, mas eu não sei não. Não sei quem é não. Mas falou que não, foi comigo não. Porque isso faz 50 anos, rapaz. E o cara ainda hoje... Entendeu? Maldito dia que você recebeu aqueles 200 para vestir a peruca. Não vesti hoje para dinheiro nenhum, porque, veja bem, isso magoou muitas coisas em mim. Dentro do cinema com a minha mulher uma vez, eu fiquei envergonhado dentro do Rio Grande, rapaz. Eu entro no cinema e o cara diz, Nubinha, que deu beri? Eu digo, e eu com a mulher. Daí a pouco o cara diz, faz cera, Nubinha. Quando fechou a luz em que foi começar o gaiato não gritava mais faz cera não. Faz sabão, Nubinha. E a galera ria. A galera ria. Eu peguei o braço da mulher e disse, vamos embora. Vai demorar e ir para o cinema comigo. Esqueça disso mais nunca, rapaz. Entendeu? Então coisa que eu fiz que eu não faço mais. Achei ridículo depois o papel. A revista Placar mostrou umas coisas. Você saiu na revista Placar, rapaz. Eu sei, mas a beleza depois de velho foi que eu vi que a beleza da pessoa é a personalidade, é o caráter, rapaz. Não é essa fantasia que eu fiz, que eu fiz enganado, achando que era normal. Que as pessoas iriam esquecer. Agora muita gente doida para ter uma foto com você. Doida para ter uma foto com você, para falar de você. Para falar de você. Porque o torcedor é um veneno, rapaz. O torcedor... O torcedor aplaude e ainda pede bis. A torcida só deseja ser feliz. Do jeito que o torcedor aplaude, ele mete o cacete também. O torcedor é tão bandido que você vai passando num canto... Quando eu era jogador existia isso. O cara estava na mesa bebendo... Aí, bata! Conversava ali pouco tempo. Eu não bebia. Aí saia dali embora. Quando eu deixava no treino o cara dizia... Fulano, você estava bebendo mais você? Lá no bar, assim, assim, tal hora... Meu amigo, era aí, é brincadeira um negócio desse. Eu nem bebia, não bebia, rapaz. Eu ficava doente, rapaz, com isso. É o torcedor, rapaz. Você hoje é um homem feliz, baixos? Graças a Deus, sou. Pela família que tenho, pela mulher que tenho. 52 anos de casado com a mesma mulher não é pra todo mundo, não. Não é pra todo mundo, não. Ter três filhos que eu tenho não é pra todo mundo, não. Ter três netos que eu tenho não é pra todo mundo, não. E graças a Deus, Deus me deu isso. E olha que eu sou um brabo, sou um brabo. Dizem, esse homem é ignorante, mas ele é um homem bom. Esse homem é um homem bom. Isso eu vejo muita gente dizendo. Agora sou brincalhão, sou divertido, gosto de fazer graça, entendeu? Às vezes eu brinco até como ela é... Minha mulher, eu chego em casa, às vezes eu vou entrar, vou almoçar, quando você não vê, vai almoçar. Agora eu digo, não, senti aqui só pra olhar pra você. Amanhã ela pergunta de novo. Porque ela gosta que chegou com aquilo. Eu vou saindo, ela diz, tu já vai, eu não tô entrando. Amanhã ela pergunta de novo. Chegou a hora, baixos. Acabou o programa. Não há tempo pra mais nada, como diriam os clonistas esportivos. Trina o apito, acaba o espetáculo. Chegou a nossa hora, estouramos o tempo. Então vamos deixar pra desempatar outro dia. Obrigado por você ter vindo pelo Memória Viva. Obrigado pela coragem do seu depoimento. Obrigado por você ser quem você é. Eu que agradeço e estou preparado pra qualquer dia, qualquer hora, se me convidarem de novo. Um convite igual a esse é difícil. E ter as pessoas que eu tive aqui, como eu fui recebido aqui, não é pra todo mundo não. É mais uma benção que eu levo. Muito obrigado a vocês. A você que nos acompanhou até agora, Memória Viva fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um personagem cheio de histórias pra contar pra você. Tchau. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti E aí